Olá galera, como de costume eu vou lá buscar meu peixe no Cea Gésper, né? E sempre a gente acha alguma coisa assim interessante, diferente E hoje eu acho um perucu muito bonito, lindo E eu nunca trabalhei com esse peixe, nunca fiz nada com ele E eu quero aprender, mostrar pra vocês, aprendendo a fazer ele, preparar ele, ok? Vamos assistir o vídeo aí, ver se dá certo, abraço Amigo Franca, mil e utilidade Franca, corretor de imóveis, né? Sim, corretor de imóveis, atua na Granja Viana Meu telefone é 97-338-4355 Tá vendo aí cara? Só alegria E aqui tem meus peixinhos aqui pra trabalhar amanhã, né? Buri, uma chovinha fresquinha Camarãozinho show de bola, ó Tirar pra pra nós comer Três belo atum bonito E aqui é um pirarucu, amanhã Vou abrir esse pirarucu daqui a pouco Vou mostrar aqui um Vou mostrar o vídeo do YouTube aqui Abri nessa fera, certo? E aí chefe, consegue arrancar essa escama aí, chefe? Só no machado aqui Tá difícil, chefe? Tamanho desse animal Comprei pra dividir aqui com o chefinho aqui, o peixe Só que tá difícil arrancar a escama dele, já amassou o negócio Vamos pensar aqui como nós vamos fazer Galera, o único meio que eu achei de tirar a escama foi com alicate Olha o tamanho da escama do Donado Pelo amor de Deus Eu não quero jogar o cordeiro fora Eu quero usar esse cordeiro, essa pele E pra tirar a escama desse bicho aqui É cruel, viu, cara? Sem querer eu descobri, ó É só seguir agora aqui, ó E virar a camada, ó Sai tudo de uma vez, ó E vem aprendendo, né, galera? Ó Bem facinho, cara Olha o tamanho da capa do menino Ai, cara, foi facinho, ó Nossa senhora Agora eu vou abrir ele Vamos abrir aqui o bichão O menino é grande, hein Galera, eu trabalho mais, ó A metade é aqui Vamos ao próximo passo Já tô em casa, galera Agora eu posso passar sem máscara, né? Vamos preparar aqui o peixe Essa coisa bonita Ó Eu vou separar aqui, ó Espinha Por espinha, ó Não fica muito grosso Aqui tá uma só parece na espinha Então eu vou cortar aqui assim, ó Ó De um dedo, mais ou menos O bife, ó Aqui tem umas espinhas centrais Só que ele é bem grande As espinhas, não é tão um osso grande Não dá pra você Você percebe Que tem uma espinha Então Olha o tamanho do betelão Gigante Eu vou Procionar ele Pra fazer Eu vou tirar a pele De De um desses aqui, ó Porque Eu creio que a pele É muito grossa Dura Então eu vou tirar aqui A pele dele aqui, ó É fácil Eu vou tirar a pele Só deixar a gente A tabla aqui, ó E com a farpa, ó Sabe a pele inteira, ó Só o curinho Certo Olha que posta linda Carne bem branca Desse peixe É maravilhosa Vou salgar aqui, ó Vou temperar ele Pega o sal com a mão Espalha o sal assim, ó Ó A gosto Vira o outro lado Você pra temperar assim na hora Tem que cortar em bifes Assim, porque Pra pegar bem o sal Esse peixe deve ficar muito bom Também no forno No forno deve ficar uma delícia Aqui vou botar, ó Alho Alho picado Vou botar junto com o negócio aqui Pera aí Pra ficar mais fácil Porque vocês pedem também Pra poder fazer Vou botar Vou fazer diferente Fizer aqui, ó Vou botar Quebrar um ovo aqui dentro Agora vou botar alho Um dente de alho Um dente de alho E um quarto de uma cebola roxa Um pouquinho de cheiro verde aqui, ó Um pouquinho dessa pimenta aqui, ó É pimenta com cominho É um tempero muito bom isso aqui Saboroso isso Agora vou mexer com um garfo aqui, ó Aqui é só pra dar uma Pra dar uma língua do peixe Pra ajudar bastante farinha Vou fazer com farinha Agora vou pegar todo o peixe Aqui dentro E vou lambuzá-los Lambuzei bem o peixe, ó Isso aqui, ó Tem que ficar bastante Temperinho nele Agora vou botar aqui na farinha De mandioca Ó Virar pros dois lados Vou botar mais uns temperinho Pra grudar nele Mais farinha Mandioca Vai virar uma crostinha Agora eu vou aqui Na frigideira Ainda não tá quente o óleo Vai acrescentar um pouquinho mais Isso aqui do lado Vou botar aqui, ó Tá Tentinho Vou botar aqui o Não pode botar um em cima do outro, tá Vou botar um na farinha do outro Vou passar mais Pra caber tudo Tem que caber tudo Esse aqui é grandão Mas ele vai caber Ficou obir, tá vendo Agora eu vou botar essas pelezinhas aqui Esse aqui é muito gostosinho frito Agora, galera Vou botar aqui um azeitinho, ó Vou refogar aqui o camarãozinho Que já está aqui cortadinho, ó Minha mulher limpou, cortou, né Ficou Gosta do camarão? Gosta Amo Fazer esse camarão Salgar Um pouquinho de sal só Volto a dizer sempre nos meus vídeos Não pode botar muito sal no camarão O peixe está quase bom de virar já aqui Vou pegar aqui um tarezinho Que é o tarezinho que eu fiz em casa também Esse tarezinho aqui é feito Diretamente da fábrica Tarezinho, esse tarezinho aqui vai dar um sabor Especial Enquanto isso O peixe está aqui queimando Vamos virar aqui o peixe, vai Ó Nossa Que posta Que posta linda Aqui, ó Um pouquinho de laranja Despeça Despeça Dá uma dissolvida aqui Nessa tarefa Os tarefos com uma crostinha Em volta do camarão Tá vendo, ó Agora eu vou pegar o arroz Minha mulher fez Vou misturar aqui agora Deixar ele bem sequinho agora Enquanto isso O peixe já está quase pronto Galera Ó Está sequinho já o arroz Está no ponto certo Tá vendo Arroz no ponto certo Com o camarãozinho Show de bola Façam aí em casa aí Eu quero ver Vocês falarem bem desse prato E eu estou evitando agora esse prato Nunca vi Esse peixe aqui eu nem sabia Nem abrir ele Ficou tão engraçado o vídeo Está pronto o peixe também Está bonito, hein Ó Costelão, hein Sequinho Opa Está bem servida Está bem servida aqui A porção, viu Botar para cá Botar aqui o arroz Está uma forminha aqui Muito bacaninha Que eu comprei Está Moldar o arroz Galera Pronto Tirei o molde O que vocês acharam do prato Gostaram Inscreva-se no canal aí Tenta fazer aí Faz o prato Depois fala como ficou Se gostaram Ok Abraço Até o próximo Pirar o cu Valeu galera E podemos Tirei o prato Tirei o prato Tirei o prato Tirei o prato Obrigado.